Pessoal, bom dia! As medidas de isolamento social forçam o varejo a aprender rapidamente como usar a internet para chegar ao cliente. Hoje, no pegne.tech, é hora de digitalizar a sua empresa. E para atrair a atenção do consumidor, é preciso engajamento. Como é que faz o desafio dos carecas? Tem gente que faz recriação infantil. Ai, meu Deus, pequenininho! É uma máquina de CV. Outros fazem recriação de cachorro. Estou contratando ele. Ganha! Até a personal organizer se rendeu ao atendimento digital. Combina com elas, assim, vermelho, são as bonecas. Com todo esse isolamento que a gente está vivendo agora, empreendedores do Brasil todo precisaram aprender a trabalhar à distância. E não só isso. As empresas precisaram entender como chegar até o cliente que não está mais nas ruas. Os pequenos que ainda não estavam presentes no mundo virtual vão ter que fazer isso muito rápido para conseguir, de alguma maneira, se sustentar através dessa nova plataforma, dessa nova forma de vender, de se relacionar, né? Delivery é a palavra do momento para os empresários. Lá de Minas, bom dia. Essa cafeteria em Empório é um exemplo. Desde que foi decretado o fechamento do comércio não essencial em São Paulo, o faturamento caiu pela metade. Para evitar mais perdas, o jeito foi apostar no digital. A minha ferramenta de trabalho sempre foi o Facebook e o Instagram. Então eu coloco muito mais publicações. E as dicas para os empresários são usar o smartphone, que está na mão de todo mundo. Através dele é possível criar páginas nas redes sociais sem custo. E os aplicativos de mensagem também são bons aliados nesse momento. Chamar as pessoas através da rede social para criar grupos no WhatsApp, para conseguir ali trocar e ter uma relação mais próxima. Mesmo sem ter um site ou uma loja virtual, é possível estar na internet. Cadastre seu negócio nos aplicativos de entrega e vá para o Marketplace, o shopping center virtual. Estar presente nesses Marketplaces facilita muito, porque eles mesmos já têm ferramentas ali de geolocalização que vão mostrar os seus produtos para as pessoas que estão mais próximas de você. Muitos empreendedores disputam a atenção do consumidor online. Investir em marketing digital é essencial para aumentar as vendas. Faça postagens que provoquem engajamento, uma ligação quase emocional com o seu negócio. Tentar entregar para o consumidor nesse momento comodidade, conforto, segurança e um pouco de uma demonstração quase de carinho, de afeto, ajuda muito a fortalecer os laços e aumentar as vendas. Para dar conta dessa nova demanda, além da entregadora contratada, Ana Carolina e uma funcionária fazem a entrega das encomendas. E a loja agora tem até drive-thru. A gente conseguiu fazer isso de uma maneira melhor do que a gente imaginava. E acho que até é uma coisa para a gente pensar para o futuro também, entendeu?